Flecha, o senador de todos os paraenses Novamente, o povo do Pará me chama E o Flecha Porque eu preciso de senador parceiro Lá em Brasília, para defender o Pará Flecha Ribeiro, que foi meu companheiro no Senado E eu posso dar testemunho da sua luta e da sua competência O Flecha não é só o candidato que ele se elegeu O candidato do Açaí, não Ele é candidato do Pará Helder, nós vamos estar juntos Eu do Senado Federal E você do novo governo do Pará Por todo o Pará Um grande abraço